Fala galera, beleza? Mas aqui é o Flays, trazendo de volta pra vocês E bom galera, eu já tô trazendo pro canal mais um vídeo de comemorativo Galera, a gente chegou a 1 mil inscritos Finalmente 1k galera Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo, mesmo mesmo A gente conseguiu, era uma coisa que eu queria muito Conseguir chegar, era 1 mil inscritos E a gente conseguiu até que rápido Graças a vocês também Que se dedicam há bastante tempo Assistindo meus vídeos Meu canal, certo? Muito obrigado mesmo Foi muito bacana mesmo Desde o começo, certo? Muito obrigado mesmo, ontem mesmo foi quando eu cheguei Mano, faltava 1 inscrito 3 inscritos, a galera tudo online Falando, Matheus, falta isso E eu tava acompanhando Junto com vocês, foi muito da hora mesmo Todo o carinho que vocês tem Galera, muito obrigado, eu tenho que agradecer a vocês A equipe da, a turma da OP Também, que me ajudou muito Na série Os Escolhidos, na série De Survival também Me ajudaram demais, galera A gente finalmente conseguiu Chegar a 1 mil inscritos, galera É muita coisa mesmo Agora, agora tamo em rumo A 2 mil inscritos Eu sei que a gente consegue, certo? Então, mano Isso é muito da hora mesmo Muito legal mesmo E, mano Era uma coisa que eu queria Muito chegar Era mil inscritos Porque, mano Querendo ou não Você tá vendo que seu canal Tá conseguindo crescer, certo? E eu tenho que agradecer isso Muito a vocês, certo? Mas então é mais isso mesmo Muito obrigado A todo mundo que se inscreveu No meu canal Todo mundo que curte Todo mundo que dedica o seu tempo Pra assistir os meus vídeos Muito obrigado mesmo E a turma da OP também Muito obrigado Por ter me ajudado E vamos continuar, né? E bom Mas então é mais isso mesmo Muito obrigado mesmo Hoje, se eu não me engano Vai sair mais um vídeo no canal Beleza? Mas então é isso Vamos chegar a uma meta de 50 likes nesse vídeo Porque, mano É 1 mil 1k de inscritos É muita coisa, galera Muita coisa mesmo Mas então é isso Um abraço E... Falou Tchau 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 Tchau